Olá pessoal, tudo bom? Primeiro vídeo do ano aqui no nosso canal. 2016 veio com tudo, eu espero que esse ano seja um ano maravilhoso para todos nós. Esse é o centésimo vídeo do canal Vaidade de Arquiteta. Eu nem acredito que já são 100 vídeos em um ano de canal, então assim, eu agradeço muito a Deus por ter me deixado comprar o meu equipamento, porque eu tenho esse canal. Por vocês me assistirem, nós já chegamos a 4 mil inscritos e eu agradeço muito, muito, muito a cada um de vocês também que se inscreveu, que curte, que comenta, que deixa aqui o seu like. Então, gente, muito obrigada, eu sou super grata, eu só tenho a agradecer por tudo que tem acontecido com o Vaidade de Arquiteta. Então, hoje eu vou falar para vocês de como é que eu vou me organizar para esse ano de 2016, como que eu vou organizar meus horários, as minhas metas. E vou mostrar para vocês o meu daily planner que chegou essa semana e que eu estou apaixonada. Vou puxar tudo, então vamos conferir o vídeo. Gente, para começar, o meu planner, ele chegou aqui nessa caixa maravilhosa. Ele é da Pay Per View e logo de cara, assim, você vê que é uma papelaria realmente muito fina, porque essa caixinha é linda, assim, uma das cores que eu mais gosto, né, marrom e dourado. Eu achei tão bonito, quando chegou assim nos correios eu estava tão ansiosa, e quando eu peguei a embalagem eu falei, nossa, que linda! E ele veio, assim, todo embaladinho num papelão, né, numa caixa de papelão. Daí, quando você abre aqui, tem uma frase escrito, fizemos com muito carinho. Nossa, eu achei demais, assim. Aí, aqui atrás tem o site da Pay Per View, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Eu acho que é uma forma muito prática de se organizar, e eu sou uma pessoa super visual, então, para mim, tem sido muito bom anotar tudo e ter tudo juntinho num mesmo lugar. Então, eu vou mostrar para vocês direitinho como é que é. A caixinha se veio toda embaladinha, toda bem protegida, e aqui tem papel seda, e dentro vem exatamente o que tem nesse escopo, assim, do Daily Planner. Eu escolhi esse aqui, esse Daily Planner, que é um motivo floral, uma estampa floral, porque eu acho que tinha tudo a ver comigo, assim, eu quero que esse anúncio seja lindo, eu quero coisas boas. Eu achei essa capa mais positiva de todas, assim, a mais bonita. E aqui eu mandei gravar o arquiteta Paula Cristina Pereira, e embaixo vai dar de arquiteta, porque eu vou usar tanto para a minha vida profissional, quanto para o blog. Então, eu fiz o Daily Planner mais ou menos assim. E a contracapa também é da mesma estampa floral. Eles mandaram esse elásticozinho aqui para a agenda não ficar muito grossona, assim, muito gordona, ou as coisas caírem. Então, esse elásticozinho já veio. Assim que você abre o seu planner, ele tem um cantinho para a identificação, né, da dona do planner, do dono do planner, uma apresentação rápida da Pay Per View, logo uma frase motivacional para você, e ela orna com a capa, eu achei isso bem incrível, bem bonito. Tem até uma capa que é dessa daqui do fundo preto, mas eu achei a branca mais bonita. Daí tem aniversários e datas importantes. Eu já preenchi vários aqui, das pessoas que eu sou mais próxima, né, dos meus grandes amigos, dos meus parentes. Aqui tem as informações de login, que eu não pretendo colocar aqui, porque eu morro de medo de perder, sei lá, e alguém encontrar as minhas informações de login e senha. Mas eu acho interessante para você, que é super esquecido. Eu não sou, então eu tenho bem na minha cabeça guardadinha. A próxima parte é sobre correio, né, ela tem nome, endereço, telefone, e-mail e o arroba da pessoa. Eu achei bem fantástico, porque o arroba dá para pôr o Instagram. Os três calendários, né, dos próximos anos, 2016, 2017 e 2018. E aqui começa propriamente em si, os meses. O primeiro mês de janeiro, né, está escrito uma frase, como em todos os meses. Tem uma estampinha também, muito bonitinha. E daí, quando você vira para começar o mês, tem um calendário de planejamento do mês inteiro. Daí aqui você coloca os tópicos mais importantes que vão vir dentro desse mês. Tem uma atividades e objetivos do mês, todos descritos aqui também. É muito legal, aqui eu coloquei ideias. Eu quero deixar bem caprichado. Aqui no mês de janeiro veio uma folha pautada, né, para escrever tudo o que você quiser do seu planner, das suas organizações. E aí começa o mês em si. Daí eu já preenchi a primeira semana de janeiro e a segunda também já estou em andamento. Veio também essa reguinha, né, que dá para você destacar. E aí ela também é personalizada. Veio a arquiteta Paula Cristina. Veio a estampa da capa do planner. Um coraçãozinho muito fofo aqui em cima. E assim, gente, vão todos os meses. Fevereiro, março, assim, sucessivamente. O que eu achei mais incrível foi que maio veio justamente azulzinho turquesa, que é a minha cor favorita, né. Então, para mim foi demais, porque maio é o meu mês. Então, vem todos os meses até que chega o último dezembro. E após dezembro tem uma parte toda de planejamento, que chama faça acontecer. E é assim, planeje e faça acontecer. E tem as etapas para você alcançar o prazo, qual é a meta e quando precisa ser feito. Achei legal porque te faz, assim, realmente se empenhar para alcançar aquela meta, né, aquele objetivo. Achei bem interessante essa parte. Aqui tem uma parte toda de colorir, né, de anti-estresse. Aqui tem uma wish list, que é uma eu quero versus eu preciso. Achei muito legal. Folha pautada simples. Tem algumas folhas pautadas simples. Muito fofinhas. Folha, papel quadriculado, que para quem é arquiteto como eu, sabe o quanto é útil na hora de representar projeto, planta baixa. Papel pontilhado, né, que é aquele de pontinho, também é muito bom, principalmente para fazer o isométrico. Papel de caligrafia, que eu preciso. Papelzinho de anotação de verso, sem pauta, só caprichadinha em cima. Achei muito legal. E por último, tem uma bolsinha aqui atrás, com dois encaixes, na frente e no verso, onde vieram os adesivos do planner. Ainda tem essa bolsinha, onde eu estou colocando alguns adesivos meus e algumas outras coisas que vieram no planner. E, por último, aqui da contracapa, um bloco de anotações também personalizado, com o arquiteto Paula Cristina Pereira. E aqui em cima, todo floralzinho igual ao planner. Agora eu vou mostrar o que veio solto, assim, né, essas coisinhas que estão tanto na bolsinha, quanto dentro desse plastiquinho. De adesivos vieram essas cartelas aqui, que eu achei muito legal. Essa aqui tem manicure, pedicure, cabelereiro, consulta, dentista, detox, festa, girls' night, aniversário, day of, flight, estudar, deadline e votar. Porque esse ano tem votação, né, esse ano tem eleição. Tem esse sticker, que é um mais horizontal, que aí você pode escrever seus eventos, alertas, atividades, lembretes. Tem o de dots, que eu estou usando para quando eu tenho compromissos profissionais, né, reuniões. Aí eu coloco uma dotzinha do lado, né, um pontinho do lado. Tem as flags, são banderolasinhas também para sinalizar alguma coisa. Daí você utiliza conforme você gostar. Tem o de hidrátice, né, que são oito copos de água por dia, daí você vai marcando. Ainda não usei nenhum desse, porque eu bebo bastante água mesmo. E tem esses aqui decorativos, que eu até colei um já no meu aniversário, que eu achei muito legal, gente. Esses foram os adesivos que vieram junto com o meu daily planner. Fora isso, vem muita coisa, gente, canto até de falar. Fora isso, vieram esses daily clips, que são uns clipszinhos encaixáveis no daily plannerzinho. Você destaca essa fita dupla face que tem atrás. Daí você pega, sei lá, uma foto que você quiser, cola a fita dupla face nela e ela fica encaixável no daily planner. Eu achei fantástico, assim, para quando tiver ingresso, coisas legais, sabe, para a gente lembrar. Até foto mesmo, de gente mais especial, assim, eu achei muito legal essa ideia e veio também com o daily planner. Outra coisa que eu recebi junto com o daily planner grandão foi um mini daily planner. Ele é um daily planner satélite que você pode levar na sua bolsa quando você não tiver muito espaço para levar o planner maior. Você leva esse aqui que ele é tipo uma versão mini e ele é dividido do mesmo jeito que o daily planner grandão. Ele tem os meses, né, de janeiro, fevereiro até dezembro. E no final tem umas partes de anotação que você pode utilizar e depois passar para o seu planner de verdade, né, o seu planner grande. Eu achei fantástica essa ideia porque o planner é grandinho, né, é até legal, assim, vocês verem como ele é grandinho. Ele não é nem um A5, nem um A4, ele é um meio termo personalizado, um tamanho personalizado de folha. E ele é grandinho para uma bolsa. Então, nós mulheres, né, que sempre estamos por aí zanzando de bolsa, é bom estar sempre com esse pequenininho. E por último, esses cardzinhos, esses cartões de agradecimento. São quatro cartões e eu achei muito chique, assim, sabe, para você dar um thanks note, assim, uma nota de agradecimento, mandar um agradecimento para alguém, eu achei bem legal. Essas são as coisas que compõem o kit do planner. Fora isso, eu ainda encomendei na própria Piper View, por R$14,00, essa daily case, né, para você guardar o planner. Eu achei muito fofinha, bem simples, ela é de dots, de poazinho preto. E aí eu coloco o daily planner aqui e ele não suja, porque como eu optei pela capa branca, apesar dela ser plastificada e bem rígida, bem... Eu acho, inclusive, que ela é impermeável, eu não queria correr o risco de sujar ela, nem de molhar ele de qualquer forma. Então, eu comprei a daily case para isso, achei fantástico. E achei barato também. Para decorar o meu daily planner, eu tenho feito os meus próprios adesivos. Eu comprei esses papéis adesivos aqui, que são... Essa opção aqui é um gloss e papel adesivo, ele é A4 e ele tem um acabamento gloss, assim, eu acho ele bonitinho. Eles vão todos em impressora jato de tinta, que é a minha opção de impressora. Comprei também essa etiqueta aqui da Pimaco, que é papel carta, ele é fosco, né, etiqueta fosca. E comprei essa daqui, que também é glossy, ela é brilhante também, para imprimir na minha impressora. E como é que eu faço? Eu entro no site do Pinterest, seleciono lá Printable Stickers Planner, ou Free Sticker Planner. E aí, eu seleciono as imagens e imprimo direto na minha impressora. Eu vou trocando o papel de acordo com o acabamento que eu quiser. Por exemplo, esse aqui de ícones, eu já cortei as bordas, né, fica mais fácil para mim. Mas eu fiz todo do Pinterest. Peguei os ícones e imprimi do Pinterest direto aqui. Esse também, de papel adesivo, eu fiz, tirei do Pinterest, achei ele bem bonitinho. Esse outro também. E a maioria deles, eu já até usei, ó. Eu pego o estilete e uma prancha de corte, né, e vou cortando bem levezinho, só para ficar... Para não cortar a parte de trás, eu vou cortando bem levezinho, só para poder destacar. Ainda mais quando é assim, quadradinho, eu acho bem mais prático. Esse aqui também foi outro exemplo que eu já fiz esse destaque dos adesivos. Daí, eu posso destacar eles e não rasgar a parte de trás. Eu estou fazendo muito isso aqui em casa, os meus próprios adesivos. Outra coisa que eu também comprei foram acessórios de scrapbook para usar no planner. Então, eu comprei esse aqui com coisinhas de amor, né, marrom e rosa e creme. Achei ele bem bonitinho. E ele vem no alfabeto, né, que você pode destacar algumas letras. Achei lindo isso para o planner. E veio também alguns cards que você pode colar no seu planner. Então, eu estou fazendo o meu planner todo caprichadinho, porque eu realmente quero que ele fique a minha cara. E canetas, eu estou usando sempre essas canetas aqui que eu comprei no ebay por um dólar. Sei lá, foi muito barato. Ela demorou bastante para chegar, mas valeu muito a pena. Ela tem dez cores diferentes e elas são ultra finas. Eu estou só usando elas no meu planner ou lapiseira, quando é uma coisa que está um pouco incerta. Então, galera, esse foi o vídeo sobre o meu planner, pay-per-view, e sobre a minha forma de organizar nesse ano de 2016. Eu espero que você também arrume um jeitinho de se organizar. O planner eu estou achando uma ideia incrível, um jeito incrível de ajudar nessa organização diária, né, nessa formação de agenda e compromissos. E eu espero também que ajude vocês. Se você gostou do vídeo, dá like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal para receber tudo em primeira mão. Em 2016 a gente vai ter muita novidade aqui no canal, muita coisa boa. E eu espero contar com todos vocês por aqui comigo, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.